Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio Morelia Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, o programa que é idealizado pela Fundação O Baldino do Amaral e tem a realização da TV Com e TV Jornal Cruzeiro do Sul. Hoje, com muito prazer, recebemos aqui nos nossos estúdios, Dr. Seman Camis Neto, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Obrigada, Dr. Seman, pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui. Entre nós. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Dr. Seman atua aqui na cidade, tem consultório, atua na prefeitura também de Sorocaba e vai nos esclarecer várias dúvidas que hoje nós temos em relação ao exercício físico, a prática do exercício físico, aos cuidados que devemos ter ao exercitarmos, ao frequentarmos alguma academia, desenvolvermos atividades, às vezes, por nossa própria conta e, com isso, às vezes, corremos o risco de algumas lesões, não é, Dr. Seman? Sem dúvida alguma. Os benefícios, a gente pode dizer que a atividade física sempre nos traz benefícios, ela é importante para nós. Quais os benefícios que uma atividade física nos proporciona? Bom, a atividade física, feita de forma regular e com uma constância, traz benefícios no sentido de melhorar a nossa qualidade de vida. A atividade física promove um fortalecimento da musculatura, melhora o condicionamento físico, melhora a parte cardiovascular, melhora a nossa função pulmonar e traz benefícios como o nosso sono, um melhor sono e até mesmo a nossa atividade sexual. Olha só! A melhorar a nossa atividade sexual. Então, eu sempre falo isso, uma atividade física, feita de forma regular e constante, vai nos trazer, eu falo sempre, é como se fosse uma poupança. Nós estamos aplicando no nosso futuro, na nossa melhora da qualidade de vida, quando ficarmos mais velhos. Quer dizer que ela vai trazer, na verdade, um bem-estar para a nossa vida, um bem-estar para um sentimento de saúde, de boa atuação. Exatamente. E quando o senhor fala de uma atividade física com uma frequência adequada, qual é uma frequência que o senhor diria que seria próxima ou ideal para a prática de um exercício físico? O ideal é nós realizarmos a atividade física, seja ela qual for, cada um tem o seu gosto, tem a sua preferência, é fazer a atividade de forma diária, entre 30 minutos a uma hora por dia, inclusive sábados e domingos. Quer dizer que não é tão saudável, não é tão promissor executar muito exercício em poucos dias? O mais salutar é você fazer atividade dia a dia. Não adianta nada você ir lá na academia, uma vez, duas vezes por semana, ficar o período todo. Isso vai te trazer lesões, vai te trazer transtornos que podem causar prejuízo na sua saúde. Hoje, com a modernidade, nós temos muitas facilidades que, na verdade, estão trazendo diversos prejuízos à saúde. Hoje, todo mundo tem o seu carro, a gente vai ao shopping, tem as casas rolantes, tem o elevador. Então, assim, a padaria na esquina de casa, eu pego o carro para ir até a padaria. É um absurdo isso, né? Eu não estou movimentando o meu corpo, eu estou prejudicando a minha saúde. Então, o avanço da tecnologia, o avanço da vida moderna está trazendo alguns prejuízos para a saúde. Então, leva ao sedentarismo. É importante você fazer atividade física. Então, de repente, de vez de você ir de carro até a padaria na esquina da sua casa, é melhor você ir a pé. Você está mexendo em algum grupo muscular. Isso já faz parte da sua atividade física. O movimento como um todo, né, doutor Semanis? Você vai no shopping, você só sobe pela escada rolante. Hoje em dia, tem elevador até dentro de casa, né? As pessoas estão procurando essa comodidade. A gente não está usando os músculos, né? Está tendo um desuso da musculatura. Então, é importante você fazer atividade com simples atos. De andar a pé, andar 200, 300 metros até a padaria, de que pegar e tirar o carro para ir até a padaria na esquina. A gente vê muito isso no dia a dia. Parece absurdo o que eu estou falando, mas se você vê por aí, né? No dia a dia, você vê esse tipo de atitude da população geral. É, às vezes você vai em dois lugares próximos, você pode parar o carro num lugar, fazer as compras que tem que fazer, voltar a pegar o carro naquele primeiro ponto que você deixou. O sedentarismo, então, hoje é uma preocupação. É uma preocupação constante. Então, uma caminhada, por exemplo, seria um bom início para você sair do sedentarismo? Você começa caminhando um pouco por dia, independente da idade, acho que a caminhada seria o primeiro passo? Eu acho assim, antes de mais nada, nós temos que respeitar o limite do corpo e da faixa etária que nós estamos falando. Claro. De repente, a gente pega aí, o que a gente vê, o cidadão levou uma vida sedentária até os seus 50 anos. De repente, ele infarta. Eu não vou querer que ele faça uma caminhada de duas horas, três horas, porque daí ele vai acabar morrendo mesmo. Então, tem que ser tudo de uma forma gradativa e respeitando o limite do corpo. Então, você procura o auxílio do seu médico, procura a orientação de um professor de educação física para iniciar a sua caminhada. Você tem que fazer um programa. Quer dizer, toda atividade física tem que ter uma orientação de um médico e de um profissional do ramo. Sim. Muitas pessoas têm resistência a frequentar uma academia, achar um chato. O exercício físico pode unir o útil ao agradável, vamos dizer assim? O exercício físico, tem que gostar de fazer atividade física. Não adianta nada você falar, vou fazer um programa de atividade física, fazer tudo bonitinho e no final não cumprir. Você pode escolher, então, doutor Semi, vamos dizer, entre algumas atividades que você pode desenvolver, uma atividade que lhe dê algum prazer até para você ter uma constância na realização do exercício. Não importa o que você vai escolher. Eu quero fazer natação, eu quero jogar basquete, eu quero fazer o meu futebol. O importante é você ter uma musculatura adequada. Preparada para desenvolver algum... Preparada para desenvolver aquilo que você se propõe. Hoje é muito moda correr no final de semana, as corridas de rua estão aí, todo final de semana tem alguma promoção. Ah, eu quero correr no final de semana. Eu posso chegar e vou, dou uma corridinha hoje, uns dois, três dias, e aí vou para o final de semana praticar um exercício de um pouco mais impacto. Ou até um futebol no final de semana, eu quero jogar o futebol com os amigos. Chego lá, não faço nada durante a semana e resolvo praticar aquilo, eu considero aquilo como um esporte. O que a gente tem visto é o seguinte, você tem que fazer um planejamento. Devemos procurar aí nas academias ou até mesmo aí nos parques da cidade. Você tem os educadores, os professores de educação física. Então, você tem que fazer uma programação. Eu quero fazer uma corrida, eu quero me programar para correr cinco quilômetros, vamos supor. Então, a gente tem que fazer todo um preparo. De que forma nós vamos iniciar? É feita de forma gradual. Primeiro a gente começa com corridas a cada dez minutos, descansa a dez e vai intensificando até atingir o limite de cinco quilômetros. O que a gente tem visto no dia a dia são pessoas que se colocam, que atingem a meta de forma aleatória. Isso acaba trazendo um prejuízo na musculatura, provocando lesões e no final ele não consegue cumprir aquela meta e fica parado por dois, três meses para tentar recuperar da lesão. Ele se lesiona, na verdade, antes de cumprir o ideal dele. O que a gente vê muito a nível de consultório, isso geralmente às segundas-feiras, você disse aí do atleta do final de semana, são aquelas pessoas, a gente sempre vai procurar, você, irmão, eu estava jogando bola ontem e acabei tendo uma lesãozinha no músculo. Lógico, ele não se preparou, então ele não teve uma constância. Então é importante você fazer uma musculação, é importante você fazer um alongamento antes de querer atingir o seu objetivo que era a meta. No caso do futebol, a gente vê aí nos campos diversos, né? Nos clubes de Sorocaba são famosos por ocorrências. Na segunda-feira é típico, no consultório, consultório cheio, o pessoal com as lesões musculares. Por quê? Porque não se prepararam. Então não adianta nada eu querer fazer atividade física de forma, assim, aleatória, sem ter uma constância e regularidade. Você teria que ter um fortalecimento dos músculos para aí desenvolver uma atividade que você... Sim. Que seria o fim. Antes de começar uma, ou desenvolver uma atividade, por mais que ela seja constante, deve-se fazer uma avaliação física? Que tipo de avaliação a gente deve procurar fazer antes de iniciar um treinamento, vamos dizer assim? Antes de mais nada, procurar o seu médico, né? Fazer os exames básicos, né? Ver como é que está o seu coração, como está a sua função pulmonar. Lógico que cada idade tem suas peculiaridades, né? Mas é sabido que acima dos 40 anos, antes de iniciar qualquer atividade física, seja ela qual for, seja de baixa intensidade ou de alta intensidade, procurar o médico para fazer a avaliação cardiológica. Tá ok, doutor Semon. Antigamente, doutor Semon, a gente nas escolas tínhamos aula de educação física, hoje ainda temos, mas elas são um pouco mais... São diferenciadas do que nós tínhamos antes. A gente brincava, jogava queimada, pulava unha na mula, tinha corrida, tinha caça ao tesouro. Que idade é importante essa iniciação de atividades físicas, motoras? Com que idade a gente pode iniciar um treinamento, vamos dizer assim, um programa físico para uma criança? A atividade física na criança, até os 10, 12 anos de idade, deve ser feita de forma lúdica. Então, tem que brincar, tem que correr exatamente, brincar de pega-pega, de esconde-esconde. Isso estimula a consciência motora, a consciência da musculatura. A atividade física, esportiva, mais específica, só deve ser feita acima dos 12 anos de idade. Falando das crianças da idade que se inicia uma atividade física. Às vezes as crianças iniciam logo, têm um amor por um determinado esporte, se dedicam muito, começam até um treino um pouco mais, quase que profissional, muito cedo. A gente vai ter poucos atletas participando das Olimpíadas, das próximas Olimpíadas. O que a gente observa no nosso país, nós temos muito campeões mirins e juvenis. E não temos campeões adultos, profissionais. O que acontece, eles são colocados muito cedo, desde muito cedo, a fazer aquilo com afinco, com amor. E a gente vê que não acaba virando atletas profissionais. Quando eu falo isso, não falo no futebol. Eu falo, nós temos excelentes tenistas, campeões de tênis, campeões de natação. Mas quando chega na vida adulta, no profissionalismo, acabam não atingindo o objetivo. Porque eles foram, causaram lesões por essa atividade física intensa. Exagerada, um pouco além da condição física, vamos dizer, do adolescente. A gente vê diversos exemplos aí. Então, concluímos que cada idade tem um exercício adequado, que deve ser orientado sempre por um profissional, sempre acompanhada e praticada com uma certa frequência. Não é isso, doutor Semer? Nós temos que respeitar o limite, o limite do corpo, a idade cronológica, para evitar que tenhamos transtornos na nossa qualidade de vida. Nós, mulheres, às vezes alguns homens também querem ficar, quer emagrecer rapidamente. Faz um regime milagroso, toma sopa uma semana, toma água. E na parte física a gente também vê isso. Ah, eu quero fazer uma prova de triatlon, eu quero cumprir uma prova de 10 quilômetros, eu quero jogar uma partida, participar de um campeonato de futebol, e aí saio correndo atrás do prejuízo, treinando aí pesado todos os dias, ou dias alternados, mas com um treino muito intenso. Isso pode causar alguma lesão? É aí que ocorrem, no exagero que pode ocorrer algumas lesões, doutor Semer? Não existe fórmula mágica. Nós temos que fazer a atividade, volta a frisar, de uma forma constante e regular. Aquela atividade física que você for escolher, você deve ter um programa, e através de um professor de educação física, está te orientando a melhor forma de atingir o seu objetivo. Existe algum horário melhor, por exemplo, de manhã, o organismo está melhor, ou à noite está mais adaptado para praticar esporte? Tem algum horário específico? Não, isso depende da pessoa. O importante é realizar a atividade física, seja ela de manhã, seja ela à noite. Quais as ocorrências mais constantes no consultório, doutor Semer? Quais os níveis de lesões que mais ocorrem, que a gente pode dizer que são as mais comuns, que as pessoas sofrem, vamos dizer? As lesões típicas e mais comuns, mais frequentes no consultório, são os entórces, os famosos entórces de tornozelo, entórce de joelho, as contusões, são o famoso tostão, que o pessoal fala, a batidinha que dá. É quando fica roxinho a contusão? Exatamente, quando você tem aquele hematoma, a famosa batida. E as tendinites, que a gente vê muito, com muita frequência, nas academias, no exercício mal feito, não tendo a orientação adequada. Às vezes uma postura mal feita, porque um exercício feito com uma postura inadequada? Uma postura inadequada, uma postura ergonômica inadequada no exercício, pode trazer prejuízo e provocar uma lesão, como uma tendinite ou até mesmo uma distensão muscular. E a contusão, doutor Seman, qual seria ela na ordem das ocorrências? Ela é o quê? Ela é um esforço demasiado em algum exercício? Ela dá às vezes na hora do exercício, mas às vezes a gente tem cãibra, até dormindo. A cãibra é a falta de oxigenação do músculo. Às vezes você põe o músculo à prova, há um exercício extenuante, isso acaba provocando uma não oxigenação do músculo. Então há um acúmulo de ácido lático, levando à fasciculação. O músculo começa a ter fasciculação, a ter aquela tremedeira. E geralmente isso ocorre após um exercício físico intenso, extenuante. E as distensões e as fraturas, elas ocorrem em um momento mais grave de uma lesão? Para ocorrer uma fratura, você tem que ter um trauma de alta energia cenética. O osso não se quebra por si só, a não ser que você esteja diante de uma patologia, uma osteoporose. Mas geralmente as fraturas ocorrem quando você tem uma queda, quando você tem um trauma, por exemplo, no futebol, quando tem o encontro de um jogador contra o outro, acaba causando a fratura. A fratura é uma descontinuidade do osso. Mas aí fica reservado aos traumas de alta energia cinética. O que é mais comum ver a nível de consultório são as distensões musculares. As distensões musculares ocorrem por uma falta de fortalecimento ou uma falta de alongamento. Que é a falta que o senhor está dizendo de novo, é a falta da constância do exercício, de uma preparação para desenvolver um exercício um pouco mais. Por exemplo, se eu quero correr, eu preciso fazer um exercício de musculação para eu fortalecer o meu organismo, para eu estar desenvolvendo essa atividade. O que a gente vê hoje em dia, no dia a dia, nos nossos parques, é a famosa corrida de rua. São as corridas de rua de final de semana. Todo mundo quer correr, virou uma febre. Então, é assim, antes de você querer correr, você tem que ter uma musculatura preparada. Então, é importante você ter um músculo forte. É importante você ter um músculo alongado antes de querer correr. Para evitar lesões desse tipo, como você disse, distensão ou contusões. Quando a gente deve fazer o alongamento? Antes, depois do exercício? O alongamento é primordial. Alongamento nada mais é do que aumento do comprimento da fibra muscular. Você tem como objetivo, com alongamento, melhorar a flexibilidade do músculo. Melhorando a flexibilidade do músculo, você melhora a flexibilidade da articulação. E o teu movimento vai ser melhor. O alongamento, ele tem que ser praticado no seu programa de exercício. Agora, quando fazer o alongamento, aí sim é controvérsia. Qual o tempo de alongamento, aí sim também gera controvérsia. O alongamento deve ser feito após um bom aquecimento. Tá certo. Porque se você chegar em uma academia e querer fazer o alongamento já no início, ainda mais nessa época de frio, você pode promover uma lesão. Tá certo. E ao mesmo tempo, se fazer um alongamento após uma atividade física extenuante, vamos supor, uma pessoa que já esteja preparada, passou por todos esses conceitos básicos que falamos anteriormente, de fortalecimento muscular, depois de correr 10 quilômetros e ele querer alongar, ele também pode provocar uma lesão. Então, tem que tomar muito cuidado com o alongamento. Em qual momento fazer o alongamento, o seu educador físico vai te orientar? É, alongamento é uma coisa que as pessoas, nem os professores, eu que frequento um pouco a academia, a gente tem uma resistência a fazer. Acho que está perdendo tempo, que não está ganhando uma massa muscular, que não vai ter tanto, não vai ser tão notado isso. Mas ele é importante, então. Sem dúvida. O alongamento vai melhorar a qualidade do seu exercício. E assim, os movimentos de alongamento. Por exemplo, você alongou uma perna, alongou um braço, você tem que segurar ele por um certo período, um certo tempo. Existe um tempo certo para esses movimentos? O que a gente vê nos estudos é que um determinado grupo muscular, você vai fazer o alongamento de determinado grupo muscular. O tempo ideal é entre 15 e 45 segundos. Abaixo de 15 segundos não tem efeito nenhum e acima de 45 segundos pode trazer prejuízo para o teu músculo, para o teu tendão. Quer dizer, que tem que ficar um tempo segurando a mesma posição. E o aquecimento? O aquecimento também é importante, que se faça um pequeno aquecimento antes de desenvolver uma atividade. Eu vejo em academia, às vezes as pessoas já chegam, sentam no aparelho e já começam a fazer. Ou ele faz um aparelho com menos peso, ou ele dá uma corridinha antes. Esse aquecimento, ele é importante, doutor Semana? Para atingir o objetivo de uma boa atividade física, você tem que fazer o aquecimento de forma gradual. Não adianta nada você chegar lá e querer correr na esteira. Vou correr hoje a 10 por hora, a 12 por hora. O ideal é você iniciar aos poucos, fazer uma caminhada de 5 km por hora na esteira, 6 km por hora. E após 10 minutos você começa a aumentar a velocidade. Isso faz parte do bom aquecimento. Casos de lesões, doutor Semana, às vezes ocorre, como o senhor disse, está jogando uma partida de futebol, deu um entorce ou a gente como leigo não sabe, às vezes, se foi só uma torção, se foi uma lesão. Porque às vezes o músculo está quente e a gente não sente bem a lesão. O que a gente deve fazer no momento em que tem uma contusão, que a gente não sabe ainda qual a dimensão, qual a extensão da gravidade dessa ocorrência? Um primeiro cuidado, o que nós podemos fazer? De imediato é imobilizar a articulação. De que forma? Providenciar uma tala, hoje em dia nos clubes, até mesmo nas academias, tem aquelas talas flexíveis, imobilizar e fazer gelo. Por quê? Está com um processo inflamatório, está com dor, está aí demaciado. Então, pega um saco com gelo, isso tem em qualquer lugar, e põe um pano para proteger a pele, para não ter a queimadura da pele e coloca gelo sobre a área afetada. Então, o gelo, nada de massagem? Nada de massagem, nada de medidas heróicas, né? Não, vou pôr no lugar, vou pôr no lugar e procure o profissional. Dr. Sema, nós estamos vendo aqui o quanto a movimentação, o quanto o nosso movimento do corpo é importante para a gente ter uma boa saúde, desenvolver boas atividades físicas. Mas no dia a dia, a gente às vezes não nota o quanto a movimentação do nosso organismo é importante. Em que momento a gente pode dizer, como a gente pode dizer o quão importante é a movimentação do organismo? O que a gente observa aí no dia a dia, a gente não dá valor a gente poder caminhar, a poder fazer uma atividade física. A gente só dá valor quando a gente perde essa qualidade de movimento, quando a gente tem uma contusão, quando a gente tem uma lesão, quando tem uma fratura. O que a gente observa no consultório, as crianças chegam no consultório, às vezes tem uma batida, são loucas para engessar, eles querem engessar. Mas quando eles voltam, eles não veem a hora de tirar. A vontade de tirar é muito maior do que colocar. Então, eu sempre falo que movimento é vida, vida é movimento. A gente só dá o valor quando a gente perde. Então, por isso que eu falo, para finalizar, que o importante é você ter, fazer atividade física. Porque isso vai te melhorar a qualidade de vida lá na frente. É como se fosse uma poupança. Vai melhorar a parte cardíaca, vai melhorar a parte vascular, vai melhorar a parte pulmonar e melhorar o seu sono. Melhora o seu organismo como um todo, né? Porque o nosso programa é que a gente volta para a saúde preventiva, mas que é o bem-estar. Essa sensação de bem-estar, eu acho que o exercício traz, desde que, como o senhor disse, seja feita de uma forma regular, organizada, sem uma pressa dela ser feita. Ela precisa ter um tempo para o organismo se adaptar e desenvolver a atividade de uma forma prazerosa e benéfica, vamos dizer assim. É isso mesmo. Dr. Sema, aqui em Sorocaba, se ocorreu uma lesão não tão grave a ponto de chamar um SAMU ou um resgate, né? Uma lesão de um braço, de um pé, de um tornozelo que se possa até movimentar ou locomover o paciente até o lugar. Tem algum... os PAs estão prontos para atender? O senhor, que trabalha na rede municipal, pode nos indicar algum local de... A parte do trauma, né? Quando você está diante de um trauma, né? E como hoje nós estamos falando sobre da prática esportiva, o ideal é você procurar um pronto-socorro, seja ele da rede pública, seja ele da rede privada. Procure o pronto-socorro, onde vai ter a pessoa habilitada para prestar esse atendimento e realizar o atendimento ideal. No caso de um trauma, então, Dr. Sema, na rede pública, né? Temos alguns hospitais que o senhor poderia nos citar? Sim, tem o pronto-socorro da Santa Casa, né? Tem os PAs, né? Primeiro, logicamente, você vai recorrer onde está próximo à sua casa, ao PA, para tomar os primeiros atendimentos. E, posteriormente, é encaminhado, se houver necessidade, para o pronto-socorro da Santa Casa. Dr. Sema, nas academias é costume, hoje, a gente vê pessoas supermusculosas, com uma musculatura bastante desenvolvida. Nós vemos mulheres muito desenvolvidas no músculo. Às vezes, essas pessoas até tomam algum tipo de medicação, um tipo de alimentação, suplementos alimentares. É saudável? Essa pessoa que está supermusculosa, ela está saudável? O senhor pode dizer que uma pessoa muito musculosa é sinal de saúde? Depende, né? Isso é um assunto controverso, difícil de falar. Eu acho assim, na população em geral, você não tem necessidade de usar suplementos, não. Você tem que ter uma boa alimentação. Se for o caso, antes de querer tomar qualquer atitude, procurar um profissional, um nutricionista, para fazer uma avaliação do teu corpo, qual o objetivo que você quer atingir. Esses suplementos que são vendidos de formas aleatórias, às vezes, como se diz aí nas academias, são batizados, né? Então, isso, ao longo do tempo, pode trazer alguns prejuízos para a sua saúde, né? A nível hormonal, até mesmo, a nível cardiológico. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Esses pessoal, profissionais, é diferente a situação. Quando você tem um fisiculturista, ele já tem o organismo preparado. Mas aí, ele tem que procurar um médico para ver se pode ou não fazer a suplementação. É, porque aí é um profissional, já é um jogador de futebol profissional. Ele vai ter um tratamento, um esforço maior, mas ele tem um preparo e um objetivo para aquilo. Sem dúvida nenhuma. Então, usar o suplemento com proteínas, usar o suplemento com aminoácidos. Isso é para os profissionais, não para a população em geral, aqueles que estão fazendo atividade física, de hábito diário. Eu acho que o suporte tem que ser alimentar. Ter uma alimentação saudável, ter um controle de proteínas na alimentação nós temos. O que se alimentar e o que não se alimentar? Evitar alimentos gordurosos e buscando uma vida mais saudável. Obrigada, doutor Sema, pela sua participação muito ilustrativa. Tiramos várias dúvidas aqui hoje e contamos com a sua participação, com a sua assistência no nosso programa Viva Com Mais Saúde. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto